Olá! Você pratica a corrida ou gostaria de começar? Hoje o treino é sobre o fortalecimento de membros inferiores, que são fundamentais na prática da caminhada ou da corrida. Para os exercícios, você vai precisar de um espaço em casa para realizar os movimentos, que são os agachamentos e algumas variações desse importante exercício para membros inferiores. Essa aula pode ser direcionada às pessoas que têm interesse na manutenção da saúde e também aquelas pessoas que visam melhorar a caminhada e até mesmo a corrida. Faremos três séries com 30 segundos de execução. Se você já é adaptado ao agachamento, pode aumentar a série e o tempo de execução, como, por exemplo, quatro séries de um minuto. Esse é o agachamento tradicional. É importante observar, durante a execução do movimento, que o seu joelho precisa estar alinhado ao seu quadril, as pernas levemente afastadas. E quando você agachar, imagine que tem um banquinho lá atrás, onde você vai se sentar. Evite jogar o joelho para frente das pontas dos pés. Observe o alinhamento entre quadril, joelhos e tornozelos. Sempre levando o seu quadril mais atrás possível. Esse é o agachamento em isometria. Então, partindo do princípio que a gente vai manter o tempo todo agachado, observe sempre a postura, contrai o abdômen, mantenha a força nas coxas e glúteos, lembrando também do alinhamento e posicionamento da sua coluna. Os braços estendidos à frente, eles dão apoio e equilíbrio durante o movimento. Esse movimento evita que você sobrecarregue a sua coluna, mantendo um ponto de equilíbrio no quadril. Observe que a coluna fica alinhada, ela permanece estendida, os joelhos não ultrapassam a ponta dos pés, enquanto você sustenta a força na coxa e glúteos. Esse movimento é o agachamento mais o deslocamento lateral. Então, a gente mantém a mesma posição do agachamento isométrico e associa a ele os passos laterais. Lembrando-se sempre de manter a sua coluna alinhada, os braços à frente para manter a estabilidade e equilíbrio e a flexão dos joelhos e quadris na execução do movimento. Se o movimento estiver fácil, você pode experimentar agachar um pouquinho mais e também experimentar ir para caminhar para frente ou para trás. Obrigada! Fique em casa com o Sesc. Tchau!